Se lutar contra gigante de desanima, então seja motivado pela recompensa. Foi o que Davi fez quando enfrentou o gigante Golias. Existiam recompensas para aquele que derrubasse aquele gigante. Se tornar rico, casar com a filha do rei e ter a casa de seu pai isenta de impostos. Recompensa gera motivação. Então receba a força de Deus e seja motivado pelas recompensas que cada gigante derrubado trará para você.